Boa noite, eu sei que hoje é um dia muito especial, sei também que é uma noite de festa muito importante. E eu queria convidar todos que estão aqui para ir lá em casa hoje. É, mas a minha casa é escura, suja e feia. Meus irmãos têm dentes cariados. E meu pai fez barulho quando tomou sopa. Eu tenho muita vergonha deles. Eu tenho muita vergonha da minha família. Acontece que eu nasci nessa casa, nessa família. E ninguém dessa casa, dessa família, veio aqui essa noite. E ninguém daqui vai lá hoje.